Olá, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês, vou mostrar para vocês uma amostra para furadeira de bancada essa ferramenta aqui, por isso eu gostaria que vocês assistissem o vídeo até o final para saber como que a gente fez essa peça, tá legal? Pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Edson Cunha, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Maredes e vamos então dar sequência no nosso vídeo como eu falei para vocês no início, hoje eu vou apresentar para vocês uma amostra para usar na furadeira de bancada é uma ferramenta bem simples de se fazer, muito fácil de fazer, e resolvi fazer a minha porque eu tinha necessidade de uma ferramenta dessa porque vocês sabem que furar peças pequenas, peças arredondadas, peças bauladas na furadeira de bancada é necessário que se tenha algum apoio então eu não tinha, usava aí de alguns artifícios, algumas gambiarras, né, para fazer esse tipo de trabalho se tornava um pouco mais difícil, por isso resolvi fazer a minha e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, né, que é exatamente essa peça aqui bem simples de fazer, muito fácil, tá gente? mas primeiramente eu vou pedir a sua licença e fazer um convite especial a você você tem vontade de aprender marcenaria? quer atuar na área profissionalmente ou até mesmo como um robista ou marcineiro de fim de semana? então vem aprender marcenaria comigo eu vou ensinar marcenaria para você da forma que eu aprendi há muito tempo atrás vou usar a linguagem do marcineiro para te ensinar vou te mostrar aquilo que a gente pratica no dia a dia dentro da marcenaria exatamente para você aprender por isso o meu curso é um curso de aprendizado fácil e rápido porque a linguagem que eu uso no meu curso é uma linguagem simples uma linguagem que você vai entender perfeitamente para você saber mais detalhes a respeito do meu curso de marcenaria basta ir aqui embaixo na descrição desse vídeo lá você encontrará um link que vai te dar acesso a todas as informações ok? muito obrigado e vamos então dar sequência aqui no nosso vídeo como eu falei para vocês, a ferramenta é essa vou posicionar melhor a câmera aqui e vou começar a explicar para vocês alguns detalhes ok? bom, vamos lá então aqui você está vendo a moça ela é uma mocinha pequena, ela não é grande porque ela é o suficiente para suplir as minhas necessidades então ela tem aqui um total de 27 cm de comprimento por 10 cm de largura é um pedaço de viga a madeira que eu usei aqui é garapeira certo? garapeira e aqui você vai ver que ele tem um sistema aqui é... ainda não vi esse sistema mas eu vou mostrar aqui para vocês aqui ó esse parafuso aqui é um parafuso de rosca quadrada agora como eu consegui esse parafuso? exatamente fazendo isso aqui ó olha só eu cortei esse grampo então esse grampo ele ia aqui ó era dessa forma aí você já observa que era um grampo isso daqui então eu cortei a parte do grampo onde tem a rosca né tirei aquela parte da rosca mais o parafuso soldei uma peça aqui embaixo que eu vou desmontar e vou mostrar para vocês né vou então começar a desmontar para vocês verem vamos lá vamos começar a desmontar então tá aqui ó então o que é que foi feito? foi soldado uma chapa de ferro na parte onde tem a rosca do grampo aqui na ponta também foi soldado eu não vou tirar porque aqui ó esse parafuso aqui estragou a cabeça então eu não estou conseguindo tirar ele daqui mas dá para explicar para vocês então aquela partezinha que fica na ponta do grampo eu também soldei uma chapa nele tá aqui soldado soldei uma chapa nele fiz os suros e parafusei nessa madeira essa madeira aqui gente ela tem 85 milímetros de largura aqui de altura esses parafusos aqui é... eles não estão prendendo absolutamente nada por quê? porque aqui você observa que aqui tá o topo da madeira então o que é que eu fiz? como ia pegar peso aqui, força então eu resolvi colocar esses dois parafusos aqui pra quê? porque se resolver quebrar essa madeira, lascar o parafuso tá segurando, ele vem quase aqui do outro lado esse parafuso é 40, 60, ok? coloquei tanto numa parte como na outra tanto nessa como na outra essa ponta aqui o ideal seria um pedaço de ferro parafusado mas como eu não tinha então eu usei um pedaço de madeira aqui futuramente pretendo remover esse pedaço de madeira e colocar um pedaço de ferro aqui pra dar uma segurança melhor ou seja, pra aguentar mais o trampo, ok? lembrando que o aperto que essa peça aqui dá que esse parafuso dá é um aperto muito bom você pode trabalhar tranquilamente que não vai correr risco, ok? aqui tem uma espiga você tá vendo que tem uma espécie de espiga aqui essa espiga o que que acontece? ela vai correr aqui dentro observa que aqui tem um canal então essa espiga ela é introduzida aqui dentro dessa forma deixa eu posicionar melhor aqui pra vocês entenderem então a espiga vem entra aí dentro tá vendo? deixa eu abrir aqui tá ficando um pouquinho difícil aqui porque tá muito próximo aqui vamos lá, vou explicar novamente bom, vamos lá tá vendo? a espiga vem ela é encaixada dentro desse canal pra que que tem esse encaixe dentro desse canal aqui? pra não fazer isso pra ela não desalinhar a hora que você vai apertar então esse canal ele serve de guia pra hora que você levar ele vem diretamente encosta justinho aqui um com o outro ele não foge do lugar e nem dá palanço pra um lado e pro outro ok? essa peça aqui é toda feita no encaixe observa que aqui tem um encaixe esse encaixe aqui também ela tem uma parte que encaixa dentro desse canal tá? aqui eu coloquei dois parafusos de 40 por 60 também aqui tem mais três parafusos 40 por 60 e aqui mais dois 40 por 60 também como eu falei pra vocês aqui tá o sentido do veio da madeira e aqui tá o topo então eu fiquei com medo disso aqui quebrar por isso resolvi pôr os parafusos aqui só pra reforçar mais ok? essa outra peça aqui você tá vendo que ela é encaixada aqui aqui tem um encaixe aqui atrás por quê? porque ela vai dentro do canal observa ok? muito simples de fazer e muito fácil de fazer esse sistema tá gente? e ela tem uma precisão imensa na hora do aperto ela é totalmente alinhada e prende muito bem é lógico que não vai prender igual uma moça de ferro mas ela prende muito bem você vai apertar vai usar não vai correr risco da peça soltar ok? essa pecinha aqui eu coloquei pra quê? esse suportezinho aqui pra quando você tá furando você ter um apoio pra segurar não precisar ficar segurando assim na moça tem isso aqui pra você segurar e manusear com outra mão aí a furadeira aí trabalhar ok? esse rebaixo aqui pra quê que é? pra prender um grampo se tiver necessidade você pôr ela assim aqui na máquina e prender um grampo aqui você prende o grampo por aqui por essa parte mais baixa pra não danificar aqui porque aqui tá lá longe você pode não alcançar ok? então é como eu falei a madeira usada aqui é garapeira ok? uma madeira bem dura bem resistente essas pontas aqui é IP ok? é IP eu acredito que a garapeira e o IP são semelhantes aí em termos de dureza né? não tem muita diferença ou talvez até dependendo de alguns IPs a garapeira é até mais dura do que alguns IPs né? então assim aqui eu coloquei IP eu vou montar novamente e vou explicar mais alguns detalhes aqui pra vocês de como que a gente fez essa peça é... pessoal é... lembrando a vocês aí enquanto eu parafuso se você estiver gostando do conteúdo apresentado aqui hoje no canal não se esqueça de se inscrever se inscreva no canal aciona o sininho pra toda vez que a gente fizer uma nova postagem de vídeo você ficar sabendo e... opa vou repetir novamente se inscreva no canal não esqueça de acionar o sininho pra toda vez que a gente fizer uma nova postagem de vídeo você ficar sabendo de repente possa estar te ajudando aí em alguma coisa né? e também não esqueça nunca de deixar o like o like é muito importante pra quê? pra dar um ranqueamento melhor ao nosso canal a gente ter mais possibilidades de fazer vídeos a cada vez melhor pra você e também é a gente ficar sabendo se o nosso trabalho tá sendo bem aceito por você ou não ok? e vamos continuar aqui dando sequência aqui ao nosso trabalho pronto vamos lá vamos tirar isso daqui vamos voltar então aqui e apresentar aqui pra vocês bom vou abrir ela toda aqui você vê que é muito simples ó com o dedo eu giro ela ó tá vendo? com o dedo então essa moça ela tem uma abertura de 0 a 70 milímetros ok? vou colocar aqui pra vocês verem ok? deixa eu posicionar melhor aqui pra você ver tá vendo? de 0 a 70 milímetros até um pouquinho mais de 70 ela tem 8 centímetros e meio aqui de largura ok? essa madeira tem 8 centímetros e meio é aqui tem 10 ok? então ela tem meio centímetro de cada lado menor do que a base né? justamente pra dar um apoio melhor é um detalhe bem importante que eu vou explicar pra você se você ir fazer a sua moça você tem que tomar muito cuidado com o posicionamento do parafuso não colocar nem muito pra cima e nem muito pra baixo porque se você colocar muito pra baixo a hora que dá o aperto na peça o que pode acontecer? ele pode fazer isso aqui ó a hora que você apertar se ela ficar muito pra baixo por quê? porque o parafuso tá apertando embaixo então automaticamente vai levantar aqui em cima da mesma forma se você colocar muito em cima ele vai é fazer isso e vai acabar não dando um bom aperto então você tem que tomar cuidado com a posição correta do parafuso pra ele levar por inteiro ó eu tô com o dedo ó pessoal ó como vai bem corre muito bem o aperto é muito bom eu vou furar uma peça aqui pra vocês verem ele não tem jogo nenhum depois que aperta fica totalmente fixo né? fica muito bom vou voltar novamente pra você ver e vou colocar eu vou furar esse pedacinho de madeira aqui pra fazer o teste pra vocês verem ó não furei ainda vou furar esse pedacinho de madeira vou prender ele né? vamos tirar isso daqui isso também né? e vamos pôr então o nosso pedacinho de madeira aí você vai ver o aperto que ele dá fica muito bom tá gente? segura muito bem fica muito preso aqui tá? e não precisa apertar muito segura muito bem vamos lá então fazer a nossa furação furado tá vendo? então a ideia da moça é exatamente isso pessoal a moça pra furadeira de bancada é exatamente isso como eu falei no início às vezes a gente tem uma dificuldade imensa né? na hora que você vai furar uma madeira pequena né? pra quem trabalha com uma cenaria como eu vai furar uma peça pequena você não tem um apoio correto né? pra prender pra furar então você acaba correndo risco aí de se machucar então a ideia da moça é exatamente essa é evitar alguns acidentes então tá aí a peça furada bonitinha né? como eu mostrei pra vocês uma mocinha muito boa simples de fazer vocês viram aí que é simples basta ter um grampo aí um cortar a parte onde tem a rosca tira fora aproveita o parafuso e aquela peça se você não tem uma máquina de solda pra soldar vai num serralheiro que um serralheiro vai soldar faz a furação e tá montando aí a sua moça simples de fazer bonita e barato ok? pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo que esse vídeo ajude vocês aí tá? e muito obrigado a todos aí tá gente? e agora é só aguardar o próximo vídeo você já se inscreveu no canal? então se não se inscreveu não esqueça vai lá se inscreve aciona o sininho e também deixe o seu like tá ok? muito obrigado a todos vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí Obrigado.